Rapaziada, pra quem já notou, né, começou o vídeo, já deu pra ver que eu tô com uma diferença enorme na minha quantidade de gemas Então, vamos lá que eu vou explicar pra vocês o que aconteceu, porque as coisas tão boas, mano, as coisas andaram E eu tô feliz, tô feliz, consegui fazer as missões e hoje eu vou ensinar vocês a fazer essas minhas missões Então, larga o like aí, mano, se inscreve no canal também, que é importantíssimo, tô batendo 50k e vamos ganhar gema, vamos ganhar gema Vamos lá, o negócio é o seguinte, vou mostrar primeiro aqui esse print pra vocês, tá aqui, 2380 gemas que eu ganhei ontem de madrugada Então, 2380 gemas que eu ganhei nessa missão daqui, tá ligado? Rise of Kingdoms, Lost Crusade Isso daqui é uma missão paga, é uma missão paga do tipo que temos no Dragon City normalmente Você clicar aqui, clicar aqui em Complete Tasks, aparecem todas as missões que você pode completar E cara, tem muita missão, muita missão nesse game, mas são missões que dão recompensas pifes, ou baixas, tá ligado? Eu vou ensinar vocês como pegar uma recompensa um pouco melhor hoje e como ganhar mais recursos Lembrando que a política do jogo está mudando, talvez o uso de VPN seja banido em breve Então, já mantenha isso em mente e, cara, eu vou continuar usando, ligado? O VPN que eu uso é literalmente uma parada que me leva pra outro... como posso dizer? É, como se melhorasse minha conexão, ele não me leva pra outro lugar, ele me leva pra outra conexão Então, eu vou deixar o link também desse VPN, o Psyphone Pro E cara, com certeza isso daqui vale a pena Vamos lá, rapaziada, o negócio é o seguinte Antes de qualquer coisa, vou mostrar pra vocês Eu consegui as gemas, já tá na minha conta mesmo, né? 5.937 gemas E vamos falar sobre a promoção A promoção em si que eu queria falar pra vocês é essa daqui Rise of Kingdoms, se bem que tem outras, né? Obviamente tem outras Essa daqui, você vai comprar um pacote de gemas de suporte De 30 dias Na loja tem, é um negocinho vermelho, você vai gastar 55 reais, se eu não me engano Por 55 reais, fazendo essa missão, você vai conseguir esse tanto de gemas Eu acho que é válido, eu acho que é válido Só que tem algumas coisas que você precisa testar atenção antes de fazer qualquer missão ali Antes de fazer qualquer missão nesse game Antes de fazer qualquer missão de gemas Você precisa se atentar a alguns detalhes Que eu só fui me atentar depois e eu já tive que fazer reembolso Porque acabou que não deu certo Vamos lá, rapaziada A primeira coisa que você tem que fazer é prestar atenção Antes de começar qualquer missão Clicou na missão, você vai pegar a missão Ganha missão, ganha gemas Você vai ser levado pra Google Play Levou pra Google Play, ele vai pedir pra você baixar o jogo Baixou o jogo, você abre o jogo Faz alguma missão Pula o tutorial, pulou o tutorial Você vai fechar o jogo Vai fechar o Dragon City, vai abrir o Dragon City de novo Após abrir o Dragon City, você vai ter que prestar atenção Aqui tem ganha gemas, aqui tem in progress Você vai clicar aqui em progress Você vai ter que olhar aqui Você pode ver Essa missão daqui Game of Cans Que se eu chegasse no VIP 5 Eu ganharia 4.522 gemas Está escrito Not yet installed Cara, quando você clicar numa missão Você aceitar uma missão E ficar dessa maneira daqui Você não faz Não faz Não faz Porque não vai funcionar A missão não vai funcionar Ela bugou de alguma forma Essa missão daqui Essas três daqui Três missões é muito boas Essa da Mafia City daqui É muito simples Eu tinha que ganhar vigilantes de cinco estrelas Se eu ganhar três dele Eu ganhava 5.474 joias Somando tudo Eu ganhei bem mais, né? Mas A missão buga Ela simplesmente buga E fica como Not yet Então Se ficar desse jeito Você pode instalar Instalar Ficar instalar Instalando Não vai dar certo Não vai dar nada Essa daqui é uma missão free to play Uma missão gratuita Que se você conseguir pegar ela Se conseguir ficar como instalado Se você conseguir pegar essa missão daqui Do Lord's Mobile 714 joias Faz Você vai ter que upar o seu castelo Até o nível 12 Vale muito a pena De graça Vai ser durante 30 dias fazendo Você vai ganhar esse tanto de gema Mas ela tem que ficar assim Igual está aqui no Trivia Tem que ficar Instalado Contar em Instaled Quer dizer que o jogo reconheceu Que você iniciou a missão E você pode começar a fazer suas coisas Tá ligado? Essa daqui Aqui eu ganhei a gema da primeira vez Ela é paga também InstalEvon Essa missão daqui é muito, muito boa Muito boa Eu tenho que pegar o nível 10 No meu castelo Peguei nível 10 Essa parte da missão é free Ela é paga Mas é uma missão free também Então você pode chegar somente Até o nível 10 E ganhar 536 joias De graça E você também pode fazer uma compra Comprar 2.500 gemas Que tem na loja Por 10 dólares Que dá 52 reais Mais ou menos Então você ganha esse tanto de gema Eu ganhei Agora eu estou continuando a missão Eu estou tentando chegar no nível 21 Que no caso é free to play Você tem 60 dias para poder fazer isso Chegar no nível 30 Free to play E se você quiser ganhar 1.900 a mais Você gasta um dinheirinho Para poder ganhar a gema Essa missão daqui é boa Ela vai funcionar da seguinte maneira Só vai funcionar quando você ativar o seu VPN E eu vou mostrar como você ativa o VPN Esse daqui é o VPN Que eu vou deixar para vocês Eu vou deixar o linkzinho de download dele Tem o linkzinho de download dele Normal né O da Google Play Ele é um VPN pago Ele é pago Quando eu estava no hospital Eu usei ele da maneira paga Só que eu consegui também A maneira craqueada dele Craqueada para funcionar Sem nenhum tipo de inibição Vai ficar com o limite máximo Possível de dados que ele dá Normalmente é 2 MB por segundo Caso você não pague 11 reais você libera tudo Mas eu não acho que vale você pagar Então para você iniciar Ele é bem simples Eu recomendo que você configure no VPN aqui Você vai configurar o que? Você vai configurar Vai estar marcando aqui Tunel All Apps Ele vai tunelar Vai estar funcionando para todos os apps do seu celular Você não quer que isso aconteça Porque vai ficar uma merda O celular vai ficar lento A internet vai ficar horrível Você vai botar Only Tunel Selected Apps Você vai botar nessa opção E clicar aqui para selecionar os apps que você quer Aquele tunel Eu coloquei para tunelar Simplesmente aqui O Google Chrome E também coloquei O Dragon City Pronto Coloquei os dois Concluir E voltei Depois que voltar É só você iniciar Vai estar bonitinho Vai aparecer para você Vai aparecer também na notificação Vai pedir uma confirmação Para deixar funcionar o VPN E depois que funcionar o VPN Já está funcionando Normal né Aí vai aparecer a notificação Que está andando Está tunelando todos os apps Opa Calma mano Vai estar tunelando todos os apps E já vai estar tranquilo Para você utilizar Tranquilíssimo Para você utilizar Ativei Para poder mostrar para vocês Vai ficar da seguinte maneira É Só ativar Clicou em iniciar Agora você vai nas missões E as missões já devem ter mudado Já aumentou Provavelmente Aqui depois de ativar Já aumentou Ainda está Meus progressos aqui Normal né Parte de aumento Construído Not Yes Tudo bonitinho Só que as missões já mudaram Você pode ver aqui A do Candy Crush mesmo Mas se você chegar no nível 350 Que é bastante Você já ganha 900 gemas Só de você ativar o VPN Você já mudou Isso daqui é free Free offer Você faz de graça Então você pode simplesmente fazer Tem outras missões Que você pode fazer também Alcance o nível 60 Para poder ganhar 172 Tranquilo Ligou o VPN Já está funcionando Lembrando Instalou o jogo Olha se está lá com um Insta LED Bonitinho Se tiver com um Insta LED Você começa a fazer Aqui a Candy Crush Suada também Você chega no nível 201 Você ganha 350 gemas Eu acho que é bem válido isso Muito válido mesmo Essa daqui é uma boa Também É 30 dias Você chegar no nível 20 Lembrando Se você chegar no nível 12 Já ganha gema Para caraca Você pode fazer também free Só que está com o VPN ativado Coisa linda É isso mano Você pode ficar olhando aqui Tem o Play Farm Ferreiros também E tudo isso daqui Você ganha gema De pouquinho em pouquinho Mas lembrando Vou ressaltar mais uma vez Porque tem gente que não entende Se tiver como NotYes Não vai funcionar Se tiver qualquer coisa Que não seja Insta LED Não vai funcionar Se não tiver igual Está aqui no Trivia Insta LED Não vai funcionar Se tiver NotYes Nada disso Então Só faz se tiver E quando você completa Vai estar aqui Completado Aqui você pode ver Que eu completei É de 2380 Está bonitinho E ganhei gemas E caso dê ruim Caso você seja bloqueado E caso as coisas dê ruim Caso o VPN fale Vai aparecer oferta de DNA Vai ser bloquete Vai aparecer bloquete Então sempre esteja olhando Para ver como é que está O andamento da sua oferta Porque se aparecer bloquete É porque eu usei um VPN errado Usei um VPN ruim Reconheceram que eu usei o VPN E bloquearam minha oferta Eu ganharia 3.800 gemas Só que como bloquearam Eu não vou ganhar absolutamente nada Eu não vou ficar com a mão na frente Eu estou atrás Então cara Boa sorte para quem for fazer Lembrando Algumas bugou A minha mesma Do Candy Crush Saga Bugou Está como não instalado Eu ganharia gema Para caraca Eu estava no x3 Se eu chegasse em 350 Eu ganharia 1.364 Então sempre presta atenção É fácil Dá para fazer E eles pagam sim Tanto que eu estou com gema Para um caraca Que eu nem sabia Que eu conseguia ficar Com tantas gemas Eu não fazia ideia De que eu conseguia chegar Tão longe Nesse negócio de gemas Mas eu espero Que dê certo com vocês Vou deixar o link Tanto do VPN Na Google Play Quanto do VPN Crackeado aqui Mais para vocês E boa sorte Eu espero que vocês tenham sorte E que vocês consigam A geminha de vocês É a gema É uma coisa boa Eu sei que é E é lá rapaziada Fui